Música de introdução Falou rapazes da beleza Ouve que estive vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com a nossa série de Digimon Hardcore Que nada mais nada menos que mano Digimon, um mod de Digimon né Aqui no Minecraft no modo Hardcore Aí você vai perguntar, ufa, o que tem a ver o modo Hardcore? Bom galera, aqui no Digimon velho eles são muito fortes Então quer dizer o que, tipo com um hit, dois hits, eles te matam velho Então é muito difícil né velho Eu minorei um pouquinho de área nos primeiros vídeos E meu, se você tá gostando dessa série, mano, por favor não esquece de apoiar Desde já com o seu like, seus favoritos Porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Então mano, por favor apoie a série com o seu like Porque mano, quanto mais like tiver, maiores vão ser os vídeos Mano, vai ser mais legal, eu posso fazer convidados Então mano, só depende de vocês demonstrar que vocês estão curtindo a série, demorou? Então mano, já deixa o like agora Deixou? Não deixou ainda não né? Agora você deixou? Ah, então valeu, mano Agora eu tô feliz, agora eu tô feliz, agora eu vou continuar a série Bom, no dia em episódio a gente matou um Digimon velho Que ele deu esse bite aqui mano Vocês não falaram pra dar pro Digimon mano Será que ele upou de level? Ah, ele foi pro level 9 Então mano, quanto mais Digimon a gente matar Mais bites a gente vai ter então né Mais rápido a gente vai evoluir o nosso Digimon Então vamos bater aqui nele Você não bateu no meu Digimon não? Aqui ó, ele dropou um bite Vamos ver aqui ó Isso daí aqui que funciona velho Como se fosse tipo uma Hurricane mesmo do Digimon, tá ligado? Vamos ver aqui ó Level 10, ah, entendi Entendi Não, isso daqui é forte Isso daqui é forte Isso daqui é forte Calma, calma, calma Vamos tentar matar ele Vamos tentar matar ele Vamos tentar matar ele Aqui, vai, vai, vai Ai, não Ai, meu Deus do céu Ai, ele explode tipo um Creeper Nossa senhora Entendi Vai, 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 vai Mata ele Sai ele Sai ele aqui Sai ele no cantinho Sai ele no cantinho Ai, não Ted Não Ele matou o Digimon Eu vou vingar você Ted Vou vingar você Ted Ted, eu vou vingar você Vou vingar você Vou vingar você Sai Sai seu maldito Sai seu maldito Sai seu maldito Toma, 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 toma Toma, 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 toma Nossa velho Mano, aqui vai ficar fácil Porque toda vez que ele vem pra cima Ele volta lá pra trás porque eu dou um hit nele Só que falta muito pra eu matar Cada hit que eu dou, mano, tira tipo um de vida Então eu tenho que tirar mais Será que se eu der crítico, tira mais? Calma Calma, mata Aí, crítico vai mais rápido Nossa, nossa, com B Combado, 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 combado Combado, 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 combado Mano, é bom você me dar Muito, muito bait, mano Nossa, eu tô muito bravo com você Você matou meu Digimon, velho, meu primeiro Digimon Ai, não Agora molhou, agora molhou Agora molhou, agora molhou Agora molhou Agora molhou Calma Calma, calma, calma Calma Ai, não, calma que é hardcore Calma que é hardcore o bagulho Não 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 Filho da mãe, mano Eu vou acabar morrendo com esse esqueleto, velho Eu vou acabar morrendo com esse esqueleto Calma Beleza Matei 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 Calma, calma, calma Mata Mata, 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 mata Boa Falta um pouquinho Falta pouquinho Pra gente vingar nosso Digimon Pra gente vingar ele Pra gente vingar ele Vai, 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 vai Vai, vai Calma 14, 13 12, 11 Dibrado Dibrado 7, 6 5, 4 3, 2, 1 Matei Mano, mentira que veio 1 byte só Mentira que veio 1 byte só Realou já? Level 1, velho Level 2 Level 2 Nossa, velho Agora a gente vai ter que Mano Mano, criar esse ovo Vamos ter que criar esse ovinho Nossa, meu Ai, não Ah, mano Minha casa, mano Ah, mano Minha casa, mano Ah, mano Minha casa, velho Ah, mano Quanto mob, velho Quanto mob Quanto mob Corre, tô no hardcore, mano Deixa eu quieto Deixa eu quieto Deixa eu quieto Beleza Beleza, entram Entram, 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 entram Nossa, velho Meu desmão morreu, galera Nossa, tô muito triste Nossa, tô muito triste Nossa, meu Calma, calma, calma Beleza, lá tem mais um Posso sair agora de boa E aí Só vão Vamos ver Vamos ver Como ele vem Aí, é meu agora É meu Boa, 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 boa O Ted tá de volta O Ted tá de volta O Ted renasceu Opa Debrado Não foi debrado Beleza, mano Beleza, morreu Nossa, mano Eu tenho que cuidar Do meu ovo, mano Eu tenho que cuidar Do meu ovo O que é essa lagra, mano Que soltou Um digiteiro Tipo Uma lagra De digimão mesmo Que bizarro, cara Bom Eu vou colocar Isso daqui, ó Tipo assim, ó Tipo assim, ó Mano Cuidado Do meu digimão, né Velho Aqui, ó Vou deixar ele aqui Bonitinho, mano Porque, mano Mataram o meu digimão, mano Mataram o meu digimão Simples assim Chegaram e meteram A porrada nele, velho Nossa, agora Devo ter que cuidar Ele desde novinho, mano Nossa Mas eu vou pra minha casa, mano Eu vou pra minha casa Aqui, mano Até isso O Cooper explodiu hoje, mano Nossa, hoje Foi intenso o episódio, hein, velho Nossa, senhora Nossa, mano Aconteceu várias coisas hoje Vai, entrei, Bers Entrei Entrei, Ted Entrei, Ted Bom, eu tenho um pouco mais De comida aqui Aqui Beleza Eu até poderia dar pra ele Mas eu queria Ah, sei lá Se eu der comida Ele só vai comer Ele não vai acabar Tipo, digi evoluindo Eu preciso achar, mano Digimon mais fraco, velho Pra pegar os digi Os bites deles, tá ligado Sai, Creeper Beleza Beleza Bom Eu vou atrás de Digimon Então Fraco, velho Porque vai ser muito importante Pra mim digi evoluir ele, mano Ah, mano Nossa, eu tô muito triste, mano Nossa, senhora Mas tudo bem, né Acontece, acontece Bom, galerinha Eu vou acabar esse primeiro episódio Então por aqui Eu espero que vocês tenham curtido aí Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa, a gente quase morreu Pra muita coisa Esse episódio, velho Sério A gente quase morreu Pra muita coisa Esse episódio, mano Meu Deus Eu queria achar Digimon fraco, meu Pra mim matar de uma vez, tá ligado Não ficar, tipo, nesse sofrimento Vamos pegar essas galinhas aqui Ah, mano Quem que tá atirando em mim, mano Aonde, velho Aonde Ali Vai, vai Vai, Bears Vai, Bears Vai, Bears Toma Toma Boa Boa, Bears Boa, boa, boa Vou pegar essas galinhas Porque galinha, mano Ai, 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 ai Ai, nossa, velho O que que eu peguei? Uma Circuit Board Não sei o que é isso Mas eu vou dar esse bite aqui Pro meu coisinha aqui, mano Eu vou dar um pouco de Pra realar a vida dele, mano Ele tava com a vida quase Quase acabando, mano Meu Deus do céu Tá, eu tô ouvindo um barulho de mob Bom, galerinha Eu vou acabar então Esse primeiro episódio por aqui Eu espero que todos Tenham curtido aí No primeiro episódio Não, é que eu tava gravando Uma série nova Que vai sair no canal hoje Com a DR, mano Por isso que eu falei Primeiro episódio Mas, meu Hoje, falando isso Ah, vou dar spoiler Pra vocês agora, mano Bom, esse vídeo aqui Tá saindo meio de e-mail E, mano Acho que três e-meia Quatro horas Vai ter uma série Junto com a DR inteira, velho Então, mano, eu... É muito bom Eu conto com vocês aí embaixo, galera Porque, mano Vai ser uma série muito épica Com a DR inteira Demorou? Olha, então eu conto com vocês aí embaixo Com o like favorito Que é muito importante Pro vídeo, pro canal, beleza? Tamo junto, galerinha Vamos, mano Tentar bater um recorde de likes aí hoje Beleza? Porque, mano Eu quero que essa série, mano Que vocês curtam pra caramba ela Então, mano Vamos arrebentar De deixar o like favorito aí Demorou, galerinha? Bom Eu não conto com vocês aí aí embaixo Com o like favorito Tamo junto, meus amores Aqui embaixo tem meu Twitter Meio Instagram, e-mails Na pichada Então me segue lá Que é muito importante E é isso aí, galera Gente, eu vou botar essa galinha aqui Então é isso aí Um beijo Um abraço E tchau 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 Tchau